Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos apresentar um pão com linguiça. Vamos fazer um pão com linguiça diferente, antes de deixar estocado na geladeira para a gente fazer o nosso lanche do dia a dia. Mas antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês, os nossos 300 inscritos no nosso canal. Muito obrigado e vamos para a receita. Então vamos para a receita. Nós vamos precisar aqui de 600 gramas de linguiça toscana e 600 gramas de linguiça de porco pura, cheiro verde a gosto, 3 colheres de sopa de aveia, flocos finos, uma colher dessa de adoçar café de lemon pepper, assim, mais ou menos, e uma colher de sopa de azeite. Vamos começar aqui, vamos começar desmanchando as linguiças, e só vamos ver que tem muita coisa, quando a gente estiver voltando, terminar tudo, que a gente volta mostrando como ficou para vocês. Então pessoal, está aqui Já tirado a linguiça da tripa Como eu disse O blend que a gente vai fazer aqui São 600 gramas de linguiça toscana E 600 gramas de linguiça de porco puro O que a gente vai fazer? A gente vai amassar ela aqui Bem amassadinha Misturar bem Agora nós vamos jogar isso aqui Para dar a consistência No pão com linguiça O troco de aveia A gente vai continuar misturando Vamos jogar o cheiro verde aqui Misturar bem O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar aqui Uma colher de sopa de azeite Vou botar uma e meia Vamos fazer um pouquinho E aqui como eu disse Que é uma colherzinha de adoçar café E aqui como eu disse Que é uma colherzinha de adoçar café Uma colherzinha de limão píper Só vou misturar E basicamente já está pronto Agora a gente vai moldar Botar para congelar Para a gente começar a consumir Mas a gente já pode Para a gente mostrar aqui para vocês Eu não vou consumir não Não vou congelar agora Vou fazer um Basicamente de jeito Já está aqui Que a gente congela Mas é para guardar Pode fazer na hora Sem problema Peço a você Se estiver gostando do vídeo E inscreva-se aí No nosso canal Ação a notificação Do sininho Dê um like Compartilha o nosso vídeo Pessoal voltamos Aqui está aqui O nosso blend De linguiça Como eu disse Aqui tem cheiro verde Cheiro de verde a gosto Três colheres de sopa De aveia Uma colher e meia De sopa de azeite E uma colher dessa De mexer café De limão píper Ok Agora como eu disse Aqui tem 600 gramas De cada linguiça Então um total De um quilo e duzentos Vamos fazer bolinhos De cento e vinte gramas Para dar dez bolinhos Ok Aqui a gente vai pesar Aqui Se você não tiver A balancinha Você faz mais ou menos Divide por doze Mais ou menos No olho mesmo Eu que tenho a balança Vou fazer Do meu jeito aqui Tá vendo Esse aqui tem cento e vinte gramas Quando a gente tiver Tudo prontinho A gente volta mostrando Para vocês Como ficou Então pessoal Está aqui Nossos dez lanches De dez lanches de linguiça Dez pedaços De cento e vinte gramas Agora o que a gente vai fazer A gente vai Batecer Para compactar Um por um Então pessoal Agora para a gente Moldar Nossa 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 Linguiça É Então essa aqui Essas capinhas De envolver o lanche O hambúrguer No caso A gente vai fazer Usar elas A gente compra Esse negócio É bem baratinho O que a gente vai fazer Depois de fazer Bater bem Ele aqui Aí a gente vai fazer Moldar mais ou menos Aqui E vai envolver Ele aqui dentro Bota ele aqui dentro No saquinho Dá uma viradinha Aqui para fechar Pressiona aqui E vai abrir A mão aqui Moldando ele lá dentro O que a gente vai fazer A gente vai Vai ficar bem Moldado Vai moldar ele Aqui dentro E vai ficar Ótimo Para congelar Também A gente passa a mão Aqui assim Para ficar mais Quadradinho Para não sair Muito maior Do que o pão Pão de sal No caso Peço a vocês Se estiver gostando Do vídeo Inscreva-se Aí no nosso canal Ação Ação A notificação Do sininho Dê um like Compartilha Aí está aí O nosso primeiro lance A gente vai congelar E vai ficar E vai ficar tudo E vai ficar tudo bonitinho Assim Agora Vai ficar tudo bonitinho Assim Agora Quando eu terminar Tudo aqui Eu volto mostrando Para vocês Como ficou o vídeo Com os restantes Então pessoal Vamos finalizando Aqui Nosso último Molde Lembrando vocês Que eu vou fazer Ele aqui Sem congelar Mas o ideal Melhor Seria Botar ele Na chapa Congelado Pode-se fazer Também Nosso hambúrguer Nosso bife De linguiça Na grelha Na frigideira Na chapa Em qualquer lugar Assim Quente Peço a vocês Que gostaram do vídeo E inscrevam-se No nosso canal Açam a notificação Do sininho Dê um like Compartilha O nosso vídeo Aí Aqui Olha só Como ficou Detalhe Os dez Vão estimaldados Você vai poder Congelá-los E Consumir Quando quiser Eu recomendo Uns três meses No máximo Ela bem congelada Sem problema A gente Consome Assim Aqui Não tem problema Nenhum Ok Agora a gente Vai levar Para a chapa Para preparar Para vocês Verem Como fica O nosso lanche Peço a vocês Gostar do vídeo E inscrevam-se No nosso canal Açam a notificação Sininho E dê um like Compartilha Mais uma vez Obrigado Para os 300 Inscritos Então pessoal Como eu disse Nosso lanche Está fazendo Na chapa Na grelha Eu tenho Esse aparelhinho Aqui Eu faço Nele E vamos Começar Nosso lanchinho Aqui Agora Como eu disse Também Ele não Está congelado Congelado É melhor Marinhado Quanto Bota Aqui Deixa Esperar Inscreva-se No nosso canal Açam a notificação Do sininho Dê um like Compartilha Nosso vídeo Quando estiver Prontinho A gente volta Mostrando Para vocês Para vocês Como ficou Pessoal Vamos dar Primeira Virada Nele Agora Aqui Olha 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 Está vendo Já está O espadinho Do lado Agora Vamos esperar O outro lado Para a gente Finalizar Com Botar um queijinho Por cima Aqui A gente vai Cortando O pão Para adiantar Bota Dá uma Aquecida Aqui Na chapa Também Vamos acrescentar O queijinho Aqui Em cima Aqui E Se você Que estiver Gostando Do vídeo Inscreva-se No nosso canal A sua notificação Do sininho Dê o like Compartilhe Nosso vídeo Obrigado Vamos botar Uma cebolinha Caramelizada Baixar o furo Já está Quase Já está Pronto Praticamente O pão Está selado Então pessoal Aqui A gente Vai botar Nosso pão Seladinho Aqui Vamos botar Uma cebolinha Tomatinho Tomatinho Então Uma cebolinha Só Para a gente Já botou A camara Caramelizada Vou botar Vou botar Um para cá Então pessoal Vamos ver Como é que agora Ficou nosso Lachê Por dentro Por dentro Isso aí Nós vamos finalizando Nosso vídeo Peço a vocês Que estiver gostando Do vídeo Inscreva-se No nosso canal A sua notificação Então pessoal Foi esse nosso Lógico maravilhoso Terminamos Nosso vídeo Peço a vocês Se gostarem Do vídeo Inscreva-se No nosso canal A sua notificação Sininho Deu like Compartilha Nosso vídeo